Opa! 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 Vocês viram? Tentando melhorar o áudio da B20, do nada alguém mexeu aqui nas configurações, ficou ruim, pessoal. Bom, muito boa noite, Rodrigo, do canal VRTest, 110.293 km com HB20. Estou com 9.1 km por litro de gasolina andando no circuito misto aí do tanque inteiro, desde quando saí lá de São Paulo. Estamos com... rodamos em São Paulo, fomos para Peruíbe com ele, voltamos de Peruíbe, andei na cidade bastante já com ele, está marcando 9.1 km por litro de gasolina. Olha, quantos quilômetros rodados aqui no total? 336 km rodados. Eu estava parado ali no semáforo agora há pouco, e aí parou, deixa eu ver se está gravando, parou um motoqueiro bem do meu lado, um cara na garupa, o cara desceu da garupa, e eu fingi que estava acelerando o carro, assim, dei uma acelerada com o carro no semáforo, aí ele voltou para a garupa do outro, ou seja, acho que nos livramos de um perrengue, né? Acho. HB20 está muito bom, hoje eu falei com o meu irmão pelo telefone, falei, putz, eu vou vender o HB20, ele falou, vai nada, vai nada. Porque ele, esse carro aqui, pessoal, esse estilo de carro que é silêncio absoluto, levando em consideração o tempo, né, de uso, não dá, tipo, olha, o cara não viu que estava fechado o semáforo, agora que ele viu. Levando em consideração os 110 mil quilômetros dele, até que ele está muito bom, né, ele está muito bom, e... Então, como no passo de mágica, estamos no outro dia, mas levando em consideração a quilometragem do HB20, certamente ele está muito bom, realmente. Olha só, estou com... Ontem estava abastecido com gasolina, e eu falei que a média estava fazendo, nesse mesmo vídeo, né, agora há pouco, falei que a média estava sendo de 9 quilômetros por litro. Abasteci o carro com etanol, rodei bastante na cidade, e o carro está fazendo agora 5 quilômetros por litro. Para vocês terem uma ideia, a diferença que é rodar com etanol e com gasolina. Tudo bem com gasolina, a gente usou ali um pouco do... De rodovia, né, um pouco não, é grande parte do tanque de rodovia, mas aqui, ó, nossa, essa rua aqui é muito ruim, mas aqui ele... Olha isso. Mas aqui ele... Com álcool, realmente, o motor fica muito mais esperto, e ao mesmo tempo, padece aí de um bom consumo de combustível. 128 cavalos no etanol, 122 na gasolina, porém, na prática, parece bem diferente. Parece que são bem diferentes, assim. Ó, a gente vê que perigo, né? Mas na prática é bem diferente, como eu estava falando, né? E aí, uma outra coisa que eu queria falar para vocês, é que surgiram oportunidades de alguns carros diferentes, bem diferentes, e eu vou enumerar para vocês aqui, lembrando que eu não estou com a lista em mãos, mas tem o City Hatch EXL, o City Sedan EX, tem o S10 Diesel, tudo carro novo, tá? Tem a Hilux Diesel também, para testarmos, tem Ravel, para fazer o teste também. A minha preocupação, sabe o que que é? Não são carros que a maioria de nós conseguimos comprar, então não sei se vocês têm interesse nesses carros, não sei se vocês vão me falar, e nesses últimos que eu estou falando agora, tem também até disponibilidade de Volvo, Audi A3, tudo carro novo que vieram na frota agora, e depois vocês me falam aí, o que que vocês desejam, no próximo vídeo eu vou enumerar tudo isso para vocês, para vocês terem ideia do que que está rolando aí, mas muita coisa mudou assim, e o problema maior não é em relação aos carros, sou eu que não estou viajando, a trabalho mais, aquela dinâmica daquele trabalho específico, ela mudou, e eu vou mais para o litoral agora, do que propriamente para viajar a longas distâncias, aí não tem como eu justificar o que eu já falei para vocês, da questão de alugar carro, então vou ter que ver o que que eu vou fazer em relação a isso, mas eu tenho que montar o teste já junto com, vincular alguma viagem mais programada do que eu vou fazer, porque até pouco tempo, eu estava viajando tudo de forma desordenada, tinha que viajar toda hora, e agora eu vou viajar mais de forma programada, então eu preciso ver o que que eu vou fazer em relação aos testes, mas tem Hilux, Hilux como eu falei, diesel, tem S10 diesel, tem Ravel H6, alguma coisa assim, tem Hora também, tem o Dolphin, tem isso tudo para o teste de mil quilômetros, tem o City EXL Hatch, o City EX Sedan, tem o Pulse, Impetus Fastback Audace 1.0, acho que é assim que eu pronuncio, tem, tem o Onix Tracker, tem todos os carros de novo, que a gente achou que não ia rolar, mas tem todos esses carros ainda, tem Virtus Highline, e outro carro que nós não testamos aqui também no canal, que aparece sempre para mim, que eu que não dou vazão, é a Tracker 1.0, né, a Tracker 1.0, aqui não é proibido parar, mas atrapalha bastante o trânsito, esse hoje é um sábado, parar aqui atrapalha bastante o trânsito, e... Compass parece que não vai ter 2.0, não vai ter o 2.0 Turbo Flex, na frota, parece que não vai ter, tem vários, 1.3 Turbo, tem Renegade S, com câmbio de 9 marchas, o que mais? Isso tudo é uma frotinha lá, é... interna, né, o que mais? Nossa, tinha tanto carro que eu... Ah, tem Kwid e tal, eu queria ver se tinha HR-V, não tem, infelizmente, tem Dusker também, só que é só 1.6 CVT, não tem Dusker Turbo, o que mais que tinha de carro, pessoal, acho que, creio que, basicamente, é isso, basicamente, era isso mesmo. É, eu acho que eram esses os carros, depois eu vou passar uma lista pra vocês, ver, eu vou fazer uma votação em algum lugar aí, pra gente ver o que que vai rolar, tá? Ah, tem Tiggo, agora eu acabei de ver ali, tem o Tiggo 7 híbrido, tem o 8 Max Drive, e tem o 5X também, mas de entrada, não é, é o 5X Sport, não tem o 7 Sport também, eu achei que tinha o 7 Sport, não tem, então, Creta tem todos, que vocês sabem, HB20 também, tem o Platinum lá, o Platinum Safety, e, Saveiro também tem, tem Saveiro, e tem picape, não, estrada não tinha, na lista, tem só Saveiro, inclusive é Saveiro Topo de Linha, que eu acabei de ver aqui, Saveiro Extreme, e, e, e é isso, é por aí, então nos próximos capítulos aí, teremos novidades, eu vou passando pra vocês, muito obrigado pra você que veio até aqui, deixa o like, se inscreve, compartilha, até nossos próximos capítulos, fui! E aí